Microsoft compra Nokia, espionagem contra a presidente Dilma, King.com deixa o Mega, Android, KitKat. Estes são os destaques do Canaltech News Especial Nova York, que começa agora. A relação entre Brasil e Estados Unidos parece ficar cada vez mais tensa desde a revelação da possível espionagem contra a presidente Dilma Rousseff. Agora o governo brasileiro alega que o buraco é mais embaixo e que está lidando com uma espionagem de caráter comercial e não uma vigilância antiterrorismo. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, alega que as respostas dadas pelos Estados Unidos sobre as denúncias de espionagem não foram convincentes. Apesar de todo o transtorno gerado, ele lembra que os dois países têm relações diplomáticas há 200 anos e ainda acredita na possibilidade de resolver tudo tranquilamente. Após o que foi considerado o caso mais grave de espionagem do governo norte-americano, a presidente Dilma Rousseff cogita a possibilidade de cancelar sua visita aos Estados Unidos, prevista para o dia 23 de outubro, se o presidente Barack Obama não der respostas satisfatórias sobre as ações da NSA. Essa história ainda vai longe. Já uma outra conversa teve seu ponto final essa semana. Depois de muita especulação, a Microsoft finalmente anunciou a compra da divisão de aparelhos e serviços da finlandesa Nokia. O negócio deve movimentar cerca de 5,4 bilhões de euros e, apesar do baixo valor, é um dos acordos mais significativos da história da indústria da tecnologia. Se quisermos dar a devida proporção à venda, basta pensar que o Google pagou 1 bilhão de dólares pelo Waze, empresa que produziu apenas um aplicativo de trânsito, e que o Facebook investiu o mesmo valor para garantir o Instagram. Apesar dos números decepcionantes nos últimos anos, a Nokia tem um repertório muitíssimo maior do que essas duas. Por isso, não há dúvidas de que se trata de uma pechincha. Antes do boom dos smartphones, a Nokia foi, por muitos anos, a maior fabricante de celulares do mundo. Apesar da crise recente, a companhia ainda é uma das mais importantes no setor de tecnologia europeu. Uma matéria da Forbes estipula que, nos seus anos dourados, a companhia já chegou a valer nada menos que 110 bilhões de euros. Muito abaixo dessa cifra, o valor pago pela compra da divisão da Nokia foi de 3,79 bilhões de euros, com 1,65 bilhão adicional pelo enorme acervo de patentes da empresa. Um outro detalhe dessa história é que o atual CEO da Nokia, o Stephen Nellop, foi o primeiro não-finlandês a assumir o comando da companhia. Antes, entre 2008 e 2010, ele trabalhou justamente na Microsoft. As suspeitas de que o executivo ainda cultivava laços fortes com a Microsoft só viriam a se confirmar com o tempo, e o maior exemplo disso é a Nokia ter adotado e insistido no Windows Phone como o sistema operacional de seus smartphones. Com a venda da divisão da Nokia, a Ellop volta a ser um funcionário da Microsoft e vai comandar a divisão de dispositivos da empresa norte-americana. Se a mudança ainda for pouca para você, lembre que o cargo de CEO na Microsoft logo ficará vago novamente, já que Steve Ballmer anunciou que sairá nos próximos 12 meses. Antes de todo o rebuliço da compra da Nokia, Ellop era visto pela imprensa como um dos mais cotados para o posto. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Kim Dotcom anunciou que está deixando o cargo de diretor do Mega. Ele decidiu liberar tempo na agenda para gerir outros projetos, incluindo algumas batalhas judiciais que ainda estão em curso, suas novas aspirações políticas e sua nova plataforma de música. Dotcom renunciou ao cargo de diretor do Mega na semana passada, mas o anúncio oficial e seu perfil do Twitter foi feito apenas na quarta-feira. Agora, Dotcom deve lançar um novo serviço de música, mas o nome dele ainda é segredo. Os rumores acerca desse novo empreendimento não são novos. Na verdade, eles circulam desde o ano passado, quando a plataforma ainda era chamada de Megabox. Atualmente, 22 desenvolvedores estão trabalhando no projeto e o lançamento está previsto para os próximos meses. Dotcom também precisa se concentrar nas batalhas legais do Mega Upload que ainda estão rolando na justiça. Ele e vários colegas do antigo serviço de armazenamento estão lutando contra um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde são procurados por várias alegações de crimes. E, para terminar, o gordinho também está pensando em entrar para o mundo da política. Se tudo correr conforme planejado, um novo partido disputará as eleições de 2014 na Nova Zelândia. Haja tempo para tudo isso. O Google revelou o nome da próxima versão do seu sistema operacional móvel e surpreendeu todo mundo. Ele se chamará Kit Kat. Pois é, é igual chocolate. Essa é a primeira vez que o Google associa o nome de uma versão da marca a um produto. O chocolate Kit Kat é fabricado pela Nestlé e vendido em vários países. Outra mudança não esperada fica por conta do número da versão. Enquanto muitos esperavam que o próximo Android fosse o 5.0, na verdade o Android Kit Kat é a versão 4.4 do sistema. A data de lançamento não foi oficialmente divulgada, mas os rumores apontam para o final de outubro e início de novembro deste ano. A Microsoft finalmente revelou a data de lançamento do seu novo console de games, o Xbox One. Ele chegará ao mercado no dia 22 de novembro. A expectativa pela informação era grande, já que a Sony revelou recentemente que o PlayStation 4 chegaria no dia 15 de novembro nos Estados Unidos. No Brasil e Europa, o PS4 chegará dia 29 de novembro. Então, pelo menos nesses dois mercados, a Microsoft sairá na frente. A briga entre os dois consoles promete ser boa. A recepção ao PlayStation 4 foi melhor de início, mas a Microsoft revelou recentemente que o One será capaz de conectar até oito controles simultaneamente, o que o torna um verdadeiro console multiplayer. Além disso, o Kinect é capaz de realizar alguns truques que a Sony ainda está longe de conseguir desenvolver. Mas o Xbox One não deve ser nada barato. Ele custará 499 dólares nos Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, deve ter um dos preços mais altos do mundo, cerca de 2.200 reais. Já o PlayStation 4 da Sony custará 399 dólares nos Estados Unidos, 100 dólares mais barato, e, portanto, deve chegar a um preço inferior também no mercado nacional. Os rumores se confirmaram e a Apple liberou os convites para o evento que acontece no dia 10 de setembro no campus da empresa em Cupertino, na Califórnia. A companhia deve revelar pelo menos dois novos dispositivos na ocasião, o iPhone 5C de baixo custo e também o sucessor do iPhone 5. O suposto iPhone 5S deve ganhar um upgrade em sua câmera, bem como uma melhoria nos componentes internos e um possível modelo na cor dourada. Já o principal atrativo do iPhone 5C, além do valor reduzido, deve ficar por conta das opções de cores, que fogem do padrão preto e branco da Apple. Rumores dizem que a letra C adicionada ao modelo do dispositivo se refere exatamente à palavra cores, e o convite cheio de cores para o evento da próxima terça-feira reforça essa ideia, olha aí. Além da apresentação dos novos dispositivos, a Apple deve aproveitar o evento para lançar publicamente o iOS 7, mostrado pela primeira vez na edição 2013 da WWDC, a Worldwide Developers Conference. Trata-se da primeira e, sem dúvida, super polêmica reformulação visual do sistema operacional móvel da Apple desde o lançamento do iPhone. A IFA, uma das principais feiras de tecnologia do mundo, já está acontecendo a todo vapor em Berlim, e enquanto você assiste esse vídeo gravado aqui em Nova York, a gente já deve estar por lá passeando pelos corredores do evento e brincando com alguns dos lançamentos. Um deles, que tem causado muita curiosidade no público, é o relógio inteligente da Samsung. O gadget terá integração com o Galaxy Note 2 e 3 e com os smartphones S3 e S4. É possível ver notificações na telinha do relógio, como mensagens de texto ou até mesmo atender uma ligação. Tudo é integrado via Bluetooth. Ele roda Android 4.3, tem tela sensível ao toque e deve ser lançado em 149 países já no dia 25 de setembro, inclusive no Brasil. O preço será de 299 dólares. Tem também o Galaxy Note 3, que é maior, mais leve, mais fino e mais rápido que a versão anterior. Para terminar a leva da Samsung, o Galaxy Note 10.1 edição 2014. Ele tem tela de 2560 x 1600 pixels, maior que o Full HD. O processador é um octa-core da Samsung, rodando a 1,9 GHz, e ele tem 3 GB de RAM. O tablet vem com novos truques de software, e você pode conhecer mais sobre os três produtos em textos que estão linkados aqui junto ao vídeo. Ainda na IFA, a Sony mostrou ao mundo o seu Xperia Z1, smartphone à prova d'água e com câmera de incríveis 20,7 megapixels. O forte dele é mesmo a câmera, que tem um sensor de imagem maior do que os atualmente disponíveis em smartphones comuns. Ele é bem parecido em termos de qualidade com os de câmeras point-and-shoot. Você deve estar se perguntando o que o Canaltech está fazendo em Nova York. Bom, a história é a seguinte, a gente veio acompanhar um lançamento que só pode ser divulgado no dia 10 de setembro. Não é o iPhone 5, mas também é bem legal. Então, a gente aproveitou a viagem para fazer outras matérias com empresas sediadas por aqui. Uma delas foi uma visita ao Groove Shark, um dos principais sites de streaming de música do mundo. Estava conferindo os trechinhos da entrevista. And Groove Shark was basically started with the premise of, they wanted to figure out a way to bring all the music in the world to all the people in the world. What Groove Shark really does is, you know, there's so much music out there and there's so many different outlets where you can access that music. So the discovery aspect of music is no longer just like your friend telling you, hey, you should listen to this album. Or can I borrow these tapes or CDs or whatever that might be. There's just so much content out there. Groove Shark is a, you can say, is really built to give users that experience of music discovery. A entrevista completa você encontra no Canaltech. E tem muitas outras coisas legais e exclusivas que a gente gravou não só aqui, mas também aí no Brasil. Dá só uma olhada. O editor de hardware, Pedro Cipolli, experimentou o Moto X. Veja o que ele achou do aparelho. Ele também fez um review do Nexus 7 2013, nova versão do tablet. O gadget, que já era bom, ficou ainda melhor. O repórter Rafael Romer conversou com Reinaldo Afonso, executivo da Intel, para entender o que a fabricante de processadores nos reserva para o IDF, evento que acontece semana que vem em São Francisco e que trará as principais novidades do mercado de chips para o próximo ano. E você já sabe, se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Assim você fica por dentro de tudo que rola de mais legal no mundo geek. E também assine nosso podcast. São resumos diários de 5 minutos para você não ficar por fora de nada do que está acontecendo. Ele fica em canaltech.com.br barra podcast. Semana que vem a gente volta, não daqui de Nova Iorque, mas de Berlim. Acompanhe conosco a cobertura da IFE ao longo dos próximos dias. Tchau! Acompanhe conosco a cobertura da IFE ao longo dos próximos dias.